O número de mortos em terremoto na Turquia e Síria já passa de cinco mil. A OMS afirmou que tremor de magnitude sete vírgula oito pode afetar vinte e três milhões de pessoas nas duas regiões. Após derrota para Pacheco, Marinho será líder da oposição no Senado. No total, PL, republicanos e progressistas somam vinte e três senadores na Casa Alta do Congresso. Gleisi diz que o Banco Central é em trave para desenvolvimento do Brasil. Para presidente do PT, fixação de altas taxas de juros afasta investidores do setor privado. Jair Bolsonaro diz que deve retornar ao Brasil nas próximas semanas. O ex-presidente afirmou em podcast que voltará para fazer oposição responsável ao governo Lula. O WhatsApp lança áudio no status, reações e mais novidades na plataforma. Ao todo, o aplicativo de mensagens implementa cinco novos recursos a partir desta terça-feira.